Ainda bem que a mamãe deixou eu jogar no celular dela Hum, já joguei bastante Me deu um sonho Eu acho que eu vou tirar uma sonequinha Meu Deus, onde eu estou? Cadê minha mãe e meu celular? Meu Deus, por que está tudo preto e branco? Meu Deus, será que eu posso pedir ajuda para alguém? Hum, sei lá E agora o que eu vou fazer? Vou procurar alguém Vai que eu encontre a minha mãe Ah, encontrei uma menina Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo sim Hum, você sabe onde posso encontrar meus pais? Quer dizer, minha mãe só Impressionado Ou minha vovó, alguém Não, não conheço sua família Que pena Como você chama? Meu nome é Princesa Brilhante E o seu? O meu é Manuela Ah, que legal Então, você não sabe onde eu posso encontrar outro Furby por aí? Furby? Espera Ok Esses bichinhos assim, igual eu Oh, ok Não, não existe mais nenhum Eu acho que não Nunca vi nenhum Meu Deus E agora? Eu acho que eu estou perdida mesmo Se você quiser Eu posso perguntar para os meus pais Se eles deixam você ficar em casa E morar lá com a gente Até você Reencontrar a sua mãe Ou sua avó Ou alguém Não, gosta Tá bom Então vamos para a minha casa Tá bom Não, gosta Vou adorar conhecer a sua casa Que bom Bom Essa é a minha casa Ah, sim Então eu vou lá perguntar para eles, tá bom? Tá bem Mas Antes eu posso ficar assistindo televisão? Nós não temos televisão Isso é só coisa de rico Nem celular, nem nada? Não Então eu devo ter faltado no tempo É isso mesmo Ai, que horrível Quero voltar para casa Me ajuda Quero voltar para casa E agora? Como eu vou voltar para casa? Eu acho que não tem mais saída Ah, e agora? Ah, e agora? Ai, nunca Totalmente Passaram Meu Deus Isso só foi um sonho Ainda bem Eu, hein Vou correndo brincar com os meus brinquedinhos Vai que isso acontece de verdade Gosta, gosta R$%& 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 Obrigado.